Olá! No episódio anterior do Conheça a PMRO, você conheceu um pouco sobre os pelotões e grupos de policiamento ostensivo situados nos municípios de Nova Brasilândia, Santa Luzia e Alto Alegre dos Paracis. Hoje, você vai conhecer um pouco da organização policial militar que gerencia a estrutura de segurança pública do município de Rolim de Moura. Estamos falando do décimo batalhão de polícia militar e também conheceremos a segunda companhia de policiamento ostensivo situado em alta floresta. Embarque com a gente! Música O nosso batalhão está desdobrado em três frações, três corpos de tropa. São duas companhias de polícia militar com atividade de execução do policiamento extensivo e um pelotão de comando de serviço que gera as praças que pertencem, que trabalham nas sessões de Estado Maior. Especificamente sobre as duas companhias que labutam na atividade 5, nós temos a primeira companhia com sede na sede do batalhão em Olímpio de Moura, atendendo Olímpio de Moura, o distrito de Nova Estrela, Novo Horizonte, o distrito de Imigrantes do Oeste e Nova Brasilândia. Nessa primeira companhia nós temos, além da sede da companhia, um pelotão e mais três GP's. Do outro lado, nós temos a segunda companhia de polícia militar, desdobrada na sede da companhia em Alta Floresta do Oeste, o principal município da sub-área da segunda companhia, um pelotão em Santa Luzia e mais dois grupos, um em Parecís e outro em Alto Alegre dos Parecís. Após a passagem de comando no grupamento de policiamento ostensivo de Alto Alegre dos Parecís, retornamos para o município de Rolim de Moura, onde prestigiamos a passagem de comando da primeira companhia de policiamento ostensivo da unidade. Assumo o comando da primeira companhia de polícia militar, do 10º Batalhão de Polícia Militar, o Guardião da Zona da Mota! O empresário André se diz satisfeito com a segurança pública em Rolim de Moura, promovida pela Polícia Militar de Rondônia e conta um pouco também sobre a proximidade da cooperação com a comunidade local. Uma segurança muito boa, viaturas sempre na rua, a gente vê muitas reportagens aqui de jornais locais, o trabalho da PM aqui, PM, a Polícia Civil, né? E particularmente nós, eu, como Motobras, não temos o que reclamar da polícia, tá? A gente vê toda hora passando viatura, os bairros sempre têm viaturas. Tivemos a oportunidade de acompanhar a patrulha rural do 10º Batalhão, que faz um excepcional trabalho de aproximação com a comunidade rural e urbana, trazendo mais sensação de segurança para a localidade. Para nós é muito bom a patrulha rural aqui na linha, nas comunidades, nas áreas rurais aqui nas patrulhas rurais. Traz muita segurança para a gente, porque é muito importante a patrulha rural aqui na linha. A patrulha rural, de início, ele foi focado em fazer esse contato com a comunidade, fazer aproximação, passar qualquer ideia do trabalho e ouvir a comunidade para a gente poder ter conhecimento do problema e aí trabalhar em cima do problema. A gente percebe que hoje a comunidade da zona rural de Rolinho Moura, ela se sente mais protegida. Tem o contato com a guarnição de serviço, tem o contato com a central de operações. Hoje, esse mapeamento, encontra-se à disposição, tanto da patrulha rural, quanto das demais patrulhas na área de Rolinho de Moura. E sempre que necessário, sempre que uma guarnição é empenhada para um atendimento na zona rural, eles dispõem desse aplicativo para que ele possa chegar o mais rápido possível na localidade e ter uma noção melhor da área que ele está deslocando e para que ele sempre opte pelo melhor acesso. Saindo mais uma vez de Rolinho de Moura, encaramos 44 quilômetros para chegar no município de Alta Floresta do Oeste, onde a sua polícia militar atua por meio de uma companhia de policiamento ostensivo. Na ocasião, acompanhamos a passagem de comando da unidade, onde assume o comando o primeiro tenente combatente, Renato, no lugar do primeiro tenente de administração, Lourenço. Nesses dois dias em que tivemos aqui na região do café, na zona da mata do Estado, fazendo a fiscalização e participando das diversas passagens de comando, nós interagimos com a sociedade civil organizada, com os poderes constituídos que cooperam com o policiamento ostensivo, preventivo e repressivo nas localidades. E ficamos muito satisfeitos com o que ouvimos, com o que vimos e com o que podemos constatar de estatística e no terreno. Então, tivemos aqui na região de Santa Luzia, na região de Nova Brasilândia, na região de Alta Floresta, Alto Alegre dos Paracis. Em todos esses lugares que nós passamos, nós encontramos a tropa abnegada, nós encontramos policiais militares imbuídos da sua missão, com consciência daquilo que deveríamos trabalhar e fazer em prol da comunidade. Isso é muito importante. Fizemos contato com promotores, fizemos contato com prefeitos, fizemos contato com vereadores, fizemos contato com delegados, fizemos contato com as pessoas humildes da comunidade, as quais puderam expressar a sua expectativa e aquilo que estão recebendo de produto de segurança pública, advinda da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Estamos felizes, agradecemos ao Governador do Estado pelo apoio, ao Secretário de Segurança e agradecemos principalmente ao Policial Militar que sai às ruas todos os dias, que está pronto para o atendimento de segurança pública e também os atendimentos eventuais. Estamos felizes por esse momento em que percorremos todos esses municípios, em que percorremos todas essas companhias, pelotões e até mesmo grupamentos de polícia. Estamos muito felizes pelo trabalho dos policiais militares. Muito obrigado a todos, a minha continência, o meu respeito, o meu carinho, o meu apreço. Polícia Militar, servindo e protegendo. E então, gostaram de conhecer um pouco mais de sua Polícia Militar na região da Zona da Mata? Comente o que você achou e não se esqueça de se inscrever na PMRU TV e ativar o sino para acompanhar novos conteúdos de sua corporação. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri